Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos, que é uma parceria nova e é uma parceria que vocês adoram, né? Que é o que, gente? Sapatos, né? Gente, que mulher que não gosta de sapatos e eu sei que não tem só mulheres que me acompanham. Então, segue a dica aí pros homens, final do ano tá chegando, presente pra mulher, pra esposa, né? Pra namorada, pra mãe, ó, é um presente que eu tenho certeza que toda mulher ama ganhar. Não importa que eu tenha 200 pares de sapato, se eu ganhar mais um eu vou gostar. Então fica a dica já pra presente aí de final de ano. E tá, se você é mulher que tá me assistindo, fica a dica pra você se dar de presente. Porque, gente, essa loja que eu estou trazendo aqui pra vocês, eu já mostrei lá no Instagram. Eu vou parar de fazer rodeios e vou mostrar logo o sapato. Chama Dona Rita Calçados. Olha os sapatos. Gente, pensa numa loja que tem sapatos diferenciados. São essa loja. O que você imaginar de moda, gente, é sério, vocês não tem noção. A qualidade que é o material. Olha o material. E assim, eu coloquei o sapato, pode ver, olha. Eu andei com ele dentro de casa. Porque sempre antes de trazer aqui pra vocês, eu provo, né? Pra mim saber, tipo, machuca o pé, Júlio? Dói o pé? Gente, o que que são esses sapatos de salto dela? São super confortáveis. Eu tô falando. É só você provando um pra você ter noção do que eu tô te falando, tá? É maravilhoso os sapatos dela. E olha só. Ela tenta... Ela, tipo, ela consegue colocar várias tendências em um pé só, né? Em um par de sapato. Que é... Tá usando muito o tamanco, gente. O tamanco tá em alta. Transparência também. E essa cor, o vermelho. Gente, é sério. Entra no site dela. Ela vende pelo site. Pelo Instagram. Pelo WhatsApp. Pelo Facebook, tá? Da Dona Rita Calçados. Pra quem quiser acompanhar. Ver os sapatos. É um sapato mais lindo que o outro. E assim, eu só trouxe um modelo aqui pra vocês. Por isso que eu tô falando. Entra pra conhecer. Porque vale a pena, gente. Vem super bem embaladinho, tá? Ela manda pra todo o Brasil. Então, não importa de onde você seja. Ela manda. Se você comprar à vista. Leitoras do Alfinetadas da Moda. Tem 5% de desconto. Digitando o código que vai passar aqui na tela pra vocês. Alfinetadas da Moda lá no site. Tá certo? Agora, se você quiser parcelar. Fazer uma compra boa e parcelar. Entra no site dela que você consegue parcelar no cartão. Tá certo? Todos os dados da Dona Rita Calçados. Estão aqui embaixo no box de informação. É só você entrar aqui que vai ter todos os dados da loja pra vocês. Tá certo? Qualquer dúvida que ficar sobre a loja. Também me deixem aqui embaixo nos comentários que eu respondo pra vocês. E gente, é sério. É só vocês provando um sapato. Eu tenho certeza que vocês... Quando vocês provarem um sapato dessa marca. Vocês só vão querer sapatos dessa marca. É muito confortável. Lá no blog tem fotinho. Eu vou deixar a fotinho passando aqui pra vocês verem como que fica no pé. O meu número é 35. E deu super certo. O número dela bate certinho. Então, fiquem despreocupadas. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida referente à numeração. Manda uma mensagem pra ela pelo WhatsApp. A Rita. Ela é um amor. Ela responde super rapidinho. Ela te dá atenção. Ela mostra pra você todos os sapatos lá. Inclusive, no Instagram dela. Ela tá sempre postando vídeos com novidades. E é uma novidade mais linda que a outra. Se você pensou em um sapato diferente. É lá que você vai encontrar. E assim. Até existe, gente. Até existe sapatos diferentes, né? Você vai falar. Nossa, Josi. Mas já existe sapatos diferentes. Existe, gente. Lógico que existe. Mas são preços, assim, caríssimos. Entra lá pra vocês verem os preços que ela vende esse sapato. Além do sapato ser bonito. Ser sapatos diferenciados. O preço dela é imbatível. Ganha de qualquer lugar. Gente, é sério. Entra pra vocês verem sobre o que eu estou falando, tá? E a qualidade. O conforto desse sapato não parece que você tá de salto alto. Eu não tenho nenhum tamanco. É meu primeiro tamanco. Acreditem. Eu até tenho tamanquinhos, mas não de salto. Porque eu sempre fiquei com um pouco de receio. Falei, será que não sai do pé? Gente, isso aqui é muito confortável. É sério. Vocês não têm noção como é confortável. Esse tamanco dela não sai do pé. Olha que bacana. Ele tem esse elástico aqui pra dar todo um conforto a mais. Tá vendo? Não ficar apertando, né? Pra quem tem o pé um pouquinho mais gordinho. Então, ele tem esse elástico aqui pra dar todo um conforto. E caber no pé de todo mundo. Tá, gente? Então, é isso. Só vim aqui mostrar pra vocês. Porque, gente, foi necessário. Só o Instagram não bastou. Eu tive que gravar um vídeo pra mostrar. Porque tá chegando o final do ano. Dica pra presente, bom, barato, de qualidade, Dona Rita Calçados. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar aqui embaixo nos comentários. E eu espero vocês em um próximo vídeo. E eu espero vocês em um próximo vídeo.